Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente Mirim, Marlon Steinhauser Neves, que agora conduz os trabalhos, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial os presentes na nossa plateia, a todos que nos acompanham pela TVL e pela internet, um bom dia. No dia de hoje, eu trago à pauta um assunto de extrema relevância para a comunidade plurianalense e cada vez mais frequente, principalmente para os que utilizam do serviço de transporte público, a superlotação. Recentemente, foi anunciado um aplicativo para que o usuário possa acompanhar, em tempo real, os horários itinerários da linha que irá utilizar, o que certamente facilita o embarque e o acompanhamento do seu transporte. Porém, eu lhes pergunto de que adianta um aplicativo contendo tais horários se os ônibus estão sempre cheios, impossibilitando muitas vezes o embarque dos passageiros? Todos que andam de ônibus já se depararam com a infelizmente corriqueira situação onde o número de pessoas dentro do veículo ultrapassa, e muito, os limites seguros e saudáveis estabelecidos pela lei. Além de todos os assentos preenchidos e o limite de passageiros em pé excedido, encontramos pessoas em lugares indevidos, como em frente às entradas, equilibrando-se entre o capô interno e as portas, enfim. Por mais preocupante que seja essa conjectura, ainda não recebe a devida atenção por parte da maioria dos nossos governantes. Ela é constantemente ignorada. Ao contrário do que se pensa, a superlotação não é apenas uma questão de desconforto. As complicações que tal adversidade traz são inúmeras. Entre elas, podemos aludir algumas como maiores riscos epidêmicos, já que uma pessoa combalida pode infectar diversas outras extremamente próximas a ela. Aumento nos casos de assédio, muitas vezes negligenciados, e a falta de segurança tanto no caso de um acidente, quanto em relação a furtos, que geralmente não são notados de imediato. Contudo, a descomodidade também não deve ser menosprezada, e muito menos considerada uma frescura, visto que uma considerável fração da população passa grande parte do seu tempo dentro de um veículo. Imagine passar horas em pé sem ter a possibilidade de realizar muitos movimentos. A travessia se torna ainda mais penosa durante os dias quentes, quando o calor é agravado pela extrema proximidade entre os passageiros. Retrocedendo um pouco em minha fala, com relação à segurança num acidente de trânsito, índices apontam que a taxa de sobrevivência de passageiros que não utilizam o cinto de segurança é muito menor com relação àqueles que utilizam. Obviamente, os passageiros que trafegam em pé já não dispõem deste recurso, e a superlotação só contribui para o aumento de risco de acidentes. Eu concedo a parte. E a parte, a vereadora Mirim, Grace Garmon da Silva. Eu gostaria de paranebelizá-lo, vereador Enzo. Eu acredito que é um assunto muito importante, porque afeta a nossa sociedade como um todo, porque quando nós estamos ali no ônibus, não existe classe social, não existe raça, não existe nada. Você é uma pessoa normal pegando um ônibus para chegar ao seu destino. E esses desconfortos, a superlotação, é uma coisa que eu enfrento quando eu ando de ônibus. Eu acredito que é uma coisa muito importante de se abordar, porque passa desconforto e se torna um problema muito sério, que às vezes as pessoas ignoram, acham que se tornou normal uma coisa que não devia ser normal. Algo anormal se tornou o natural. Então, eu acredito que é muito importante nós estarmos frisando este tema. Parabéns pela escolha. Muito obrigado. E realmente é um assunto que todos nós devemos discutir. Muitos pensam que, por não andar de ônibus, isso não é um assunto que lhes é relevante. Porém, eu duvido que, em toda a sua vida, você não vai usar ônibus uma vez sequer. Por vezes, nós, vereadores mirins, requeremos mais linhas de ônibus, ou por haver demora demasiada, ou por haver uma superlotação, a fim de promover a melhora na vida dos que necessitam de transportes públicos para se locomover. Entretanto, esses pedidos são, em sua maioria, negados e adiados. Isso comprova o desinteresse e a pouca relevância dada pelo poder público aos meios de transporte, o que não deve mais ser tolerado. Eu pergunto, então, quantas pessoas ainda serão furtadas por criminosos que se aproveitam dessa sobrecarga de passageiros? Quantos indivíduos vão sofrer com ferimentos e óbitos até que haja maior atenção aos ônibus? Quantos cidadãos ainda serão assediados por... Perdão. Quantos cidadãos ainda serão assediados enquanto não houver melhores significativas nos transportes públicos? Quantos idosos, senhoras grávidas e com crianças de colo terão que ficar em pé, pois o transporte público não atende as necessidades básicas na quantidade de passageiros, principalmente nos horários comerciais? Fica claro que a angústia que boa porção dos blumenauenses passa ao empregar os transportes públicos, seja para chegar ao seu trabalho, em sua casa, escola ou faculdade, para aqueles que não possuem outra opção senão utilizá-los, lamentavelmente, a única opção é cobrar do poder público e esperar que essas melhorias sejam feitas. Não adianta receber os horários itinerários sem que se possa embarcar. Tem que se disponibilizar mais horários para que todo cidadão, trabalhador, estudante ou apenas mesmo um usuário consiga chegar ao seu destino de uma forma digna e segura. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.